Olá, tudo bem? Meu nome é Elvis, eu sou psicanalista e esse aqui é o meu canal. Eu criei agora com o intuito de poder compartilhar ideias, reflexões. E eu sei que um daily vlog é uma coisa meio passada, né? Deve ter uns 10 anos de atraso. Mas a intenção é poder compartilhar esses processos que a gente vai tendo ao longo do dia Às vezes a gente encontra alguém e como nada surge algo incrível e a gente deixa passar. Então eu vou compartilhando aqui como que passam esses processos de auto-percepção, de relacionamento Como que eu lido com as pessoas, como eu percebo as pessoas lidando comigo E falar um pouco do trabalho também E um pouco dos métodos que eu conheço, talvez falar de alguns autores Mas não de forma professoral, a intenção é a gente pensar assim Talvez a minha interpretação não esteja tão coerente com aquele autor ou não Mas eu espero que seja um lugar, um espaço profícuo, né? Pra gente poder ter um papo e ir se conhecendo Beijo no coração Meio 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 Amém.